Olá, aqui é o Victor Palandre, estamos de volta para finalizar aqui o nosso treinamento de como divulgar 13 formas de divulgar o seu produto ou serviço na internet sem gastar um centavo. E agora, para a gente encerrar essa, fechar com chave de ouro, é entender como pôr tudo em prática, como usar esses três níveis de divulgação para colocar seu negócio na frente de mais e mais pessoas, assim você ganhar mais e mais dinheiro. Bom, o primeiro é entender o seu tempo, o quanto tempo você tem livre. Livre eu não digo, mas o quanto você pode se dedicar nisso, porque querendo ou não é uma parte importante do seu negócio. Pensa comigo, você pode ser a melhor doceira do mundo, você faz uns doces assim absurdos, absurdos, né? E beleza, você tá lá e você faz um doce perfeito, assim, é uma obra divina. Mas se você não divulgar, se você não tiver cliente, vai apodrecer. Então, a parte da venda, a parte do marketing, da divulgação, da publicidade, ela é essencial para que você possa continuar fazendo o que você é bom. O que eu vejo é que muito empreendedor erra nisso, né? Porque o empreendedor, ele foca tanto na qualidade do produto, na qualidade do serviço, que ele se esquece que se ele não tiver cliente, não adianta a melhor qualidade, não adianta o melhor serviço, porque ninguém vai fazer, ninguém vai comprar, ninguém vai executar. Então, a venda, ela é importante, é o combustível que mantém a sua genialidade online, sua genialidade ativa, tá? Então, você tem que, de alguma forma, dedicar tempo, sim, nessas etapas. Você precisa ir atrás de buscar mais e mais clientes, para assim você também gerar mais e mais lucros. Então, aqui, o que eu quero levar em consideração é o seguinte, quanto mais tempo você tiver livre, mais tempo você puder dedicar nisso, mais formas de divulgar você vai seguir. Quanto menos tempo, menos formas. Então, você tem que escolher de acordo com o seu tempo hoje. Eu, por exemplo, se eu fosse hoje, eu trabalho 100% com internet. Então, eu poderia trabalhar com as 13 formas simultaneamente de boa, porque o meu tempo é disso, eu vivo para isso. Então, eu não tenho outra coisa para fazer se não marketing digital. Agora, às vezes você tem outras atribuições, você é a pessoa que também faz o produto, você é a pessoa que atende o cliente, não vai ter como você gastar todo o seu tempo nisso. Então, é pensar assim, beleza, das formas fáceis e rápidas. Eu vou criar grupo no Facebook, eu vou criar, não, né? Eu vou fazer a divulgação nos grupos. Eu acho que é super válido. Por quê? Porque você vai gastar ali 5 minutos no seu dia, no máximo, para divulgar nesses grupos de Facebook. Então, ele compensa pelo custo-benefício de tempo. Não custa quase tempo nenhum. Não vai gerar ótimos resultados. Mas o que gerar de resultado já valeu os 5 minutos que você gastou. Então, é sem risco, entendeu? Você não vai passar horas trabalhando em algo que não deu em nada. 5 minutinhos, você resolve o problema dos grupos do Facebook. Contatos no WhatsApp, eu acho que compensa demais, porque o WhatsApp tem uma abertura gigantesca. Então, vale a pena você, de fato, colocar energia nisso, criar grupo no WhatsApp, mandar sempre mensagens para as pessoas quando tiver promoção, cupom, desconto, etc. Perfil no Instagram, eu também acho essencial ter. Não importa o segmento, não importa o nicho, o seu mercado, o que quer que seja, é importante ter perfil no Instagram, porque hoje o Instagram é o cartão de visita de todo mundo. Quando você conhece alguém, ah, qual que é o seu Instagram? É a primeira coisa que pergunta, né? Às vezes, até antes do WhatsApp. Então, o Instagram hoje é importantíssimo para você se mostrar para o mundo. Diretórios e listas digitais é algo que talvez eu deixaria do segundo plano, só se realmente tivesse tempo para executar. Porque se não tiver tempo, eu não acho que é algo que vai fazer uma profunda diferença. Então, aí vai mais do quanto você pode ter de tempo para realmente colocar tudo em prática. Mas, entre todas essas opções, eu deixaria por último. Pedir para colegas. Tem que ver também a sua desenvoltura aí. Eu não sou uma pessoa muito fácil de ficar pedindo para os outros. Ah, divulga aí para mim, posta isso nos stories. Eu vou tirar uma foto sua, vou ser compartilhando o seu feed. Eu não sou muito essa pessoa associável, assim, de ficar pedindo favor, pedindo ajuda e tal. Mas, aí vai de cada um, do perfil de cada um, né? Então, se você tem mais intimidade, se você tem mais tranquilidade, se você tem uma abertura maior com seus amigos, seus colegas, seus familiares, coloquem-se em prática porque vai dar certo, sim. Então, eu acho que vale a pena. Compensa aqui você trabalhar essa maneira de pedir ajuda, pedir contribuição deles, porque é algo recorrente também. Então, você pode pedir uma semana para um, uma semana para outro. E, assim, sempre você vai ter gente divulgando, né? Não precisa ser tudo de uma vez. Não precisa chegar e falar, gente, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Né? Pedindo e implorando. Não. Uma semana um, outra semana outra. O cara te falou, não, essa semana, daqui a um mês você tenta de novo. E, assim, você vai tranquilamente tendo divulgação das outras pessoas para o seu negócio gratuitamente. Dentre as formas complexas e efetivas, criar um blog, hoje em dia, por exemplo, eu não tenho blog. Então, assim, é muito trabalhoso, muito, é, muito trabalhoso, muito demorado, de certa forma. Então, eu acredito que vale a pena criar um blog quando você realmente tem tempo. Fala assim, puta, eu estou desempregado, não tenho mais nada para fazer, meu tempo está sobrando, eu vou lá e crio um blog. Eu acho que é basicamente isso. Porque ou você manja muito de blog, aí você já é um profissional de blog, aí você vai nadar, fácil, ou então, você não é um especialista em blogs e você vai fazer de uma forma mais tranquila, natural. Então, assim, é... Eu, particularmente, eu acho que pela dedicação, pelo esforço, pelo trampo, assim, vale a pena realmente quando você está sobrando tempo, quando você fez tudo ali, e ainda você... Você ainda tem coisa... Você ainda tem espaço na sua agenda, tá? Construir lista de e-mail eu acho importantíssimo, acho que tem que focar, sim. Porque a construção da lista de e-mails, ela é eterna, né? Como eu falei, eu tenho um e-mail na minha base desde 2016. Então, é uma pessoa que me segue já há muitos e muitos anos. É um fã, de fato, deve ser, né? Porque para a pessoa não sair da lista por seis anos, ela deve gostar. Então, é alguém que tem potencial para comprar, é alguém que tem potencial para colocar dinheiro na empresa, né? Gastar dinheiro com a empresa. Então, construir uma lista de e-mails eu acho importantíssimo. Mesmo com os e-mails tendo uma abertura cada dia mais baixa. Comissionar vendedores. Eu acho uma ótima estratégia, uma ótima estratégia. Mas aí entra na questão de pedir ajuda para colegas. Vai ter uma socialização ali, vai ter uma interação social muito forte. Então, tem que ver se você quer ter essa interação social, se é o seu perfil ser esse vendedorzão. Porque, querendo ou não, você vai ter que vender para os seus vendedores a ideia de eles venderem o seu produto ou serviço, né? Confuso, mas é bem isso. Você vai ter que convencer a pessoa a divulgar o seu produto ou o seu serviço em troca de comissão. Então, ali você já tem que fazer uma venda, né? Uma venda dela, para ela, né? E é trabalhoso também. Mas, porém, é extremamente lucrativo quando o negócio pega corpo. Então, eu colocaria assim no radar. Tem que crescer um canal no YouTube que eu acho que vale a pena, mas aí é um gosto meu. Eu não tenho dificuldade para gravar vídeo. Então, para mim, fica fácil. Para quem não é tão desenvolvido assim na câmera, não tem tanta tranquilidade, talvez também não seja uma das prioridades criar um canal no YouTube. Vai depender muito do segmento também. Alguns segmentos dão muito mais certo do que outros no YouTube. Aí é questão de você analisar corretamente. E fazer o podcast. Podcast eu acho da hora, mas também... Eu não acho que seja uma das grandes prioridades, assim, para o trabalho que dá. Às vezes vai demorar para dar resultado. Então, eu vejo o podcast mais para pessoas também que estão no nível, assim, de tenho tempo ou eu quero me dedicar 100% nisso. Então, 100% nisso, beleza. Aí vai sobrar tempo. Então, num dia você mexe no podcast, no outro dia você mexe no questão do YouTube, no outro dia você faz um artigo no seu Medium. No outro dia você... Manda mensagem nos grupos do Facebook. Você vai dividindo a sua rotina a partir das suas atividades. Curso grátis na Udemy. Super compensa, super vale a pena. E esse mesmo curso grátis na Udemy, ele pode estar também de graça no YouTube. Assim você também vai gerar mais views no YouTube, vai gerar views na Udemy. Você pode extrair o áudio desse curso grátis na Udemy para subir no podcast. Então, subir na Spotify, subir no Google, subir no Deezer e assim por diante. Então, olha como um curso grátis na Udemy, ele se ramifica em... Ele se ramifica em canal do YouTube, ele se ramifica também, às vezes, em redes sociais. Pode tirar recortes dele e subir no TikTok, subir nos Reels no seu perfil do Instagram. Você pode também, a partir desse curso grátis, criar um blog, um resumo de cada aula, como um texto. Então, tem várias possibilidades de estar executando. Por isso que a magia aqui, o grande segredo que eu deixei para o fim, é que você tem que fazer tudo se conversar e tudo acontecer simultaneamente. Ao mesmo tempo que o blog está trazendo visita, o canal do YouTube está trazendo visita, o seu perfil no Instagram está sendo atualizado, o grupo de Facebook, alguém respondeu, os vendedores estão divulgando em troca de comissão. Então, você vai ter várias formas, várias vacas leiteiras ali, que vão estar te entregando resultados, mesmo que picados, que quando somados, dão um bom dinheiro. A mesma coisa em SlideShare, e a mesma coisa ebook na Amazon. Então, é tudo automático, tudo autônomo. Então, você consegue, assim, ter liberdade para atuar em outras frentes, enquanto o seu próprio marketing digital automatizado, coloca o que você faz na frente das pessoas. Então, basicamente, é isso. É você mesclar essas formas, da 1 à 13ª. Mesclou, você pode colocar por lista de prioridade, qual é mais prioridade, qual não é. A partir daí, você vai desenvolvendo esses conteúdos e cruzando as plataformas. O artigo de blog vira vídeo, o vídeo vira podcast, o podcast vira stories no Instagram, e assim por diante. Então, as possibilidades são infinitas. Aí vai muito da sua criatividade, do seu mercado, e também do que você está esperando aí com os seus resultados. Tá bom? Queria agradecer você por ter assistido todo esse nosso curso. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela disposição. Espero que tenha anotado tudo. Se não anotou, assista de novo, porque é um conteúdo que vai mudar a forma como você... a forma como você divulga o seu... a forma como você vende, a forma como você fatura e cresce o seu negócio digital. O seu negócio digital ou o seu negócio offline. Beleza? É isso, então. Se inscreva no canal, leia o QR Code, e qualquer dúvida, é só entrar em contato. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho